A taxa de mortalidade de crianças menores de 5 anos caiu 73% no Brasil em relação a 1990. É o que mostra o relatório do Fundo das Nações Unidas para a Infância, o Unicef. De acordo com o estudo, o Brasil foi apontado como um dos destaques entre as nações. Veja na reportagem da NBR. O relatório do Unicef diz que o país superou a meta prevista nos objetivos de desenvolvimento do milênio de reduzir em dois terços a mortalidade infantil antes do prazo que é até o fim deste ano. O documento estabelece compromissos para melhorar a qualidade de vida no mundo. Atualmente, de acordo com o relatório do Fundo das Nações Unidas para a Infância, morrem no país 16 crianças até 5 anos a cada mil nascidas vivas, uma redução de 73% em relação a 1990. No mundo, o número de crianças que morrem por causas evitáveis caiu 53% no mesmo período. Além disso, mais de mil dos 5.570 municípios brasileiros conseguiram reduzir a taxa de mortalidade na infância para 5 mortes a cada mil nascidos vivos, uma das melhores taxas no mundo, de acordo com o estudo. As principais causas da mortalidade infantil no mundo, segundo o Unicef, são evitáveis, como a prematuridade, a pneumonia, a diarreia e a malária. A desnutrição contribui com pelo menos metade das mortes. E as soluções indicadas pela organização têm baixo custo, como algumas ações já aplicadas aqui no Brasil. A organização cita que o país adotou políticas de transferência de renda, como o Bolsa Família. Também contribuíram para o resultado as políticas na atenção básica de saúde, como as equipes de saúde da família, que realizam visitas domiciliares para acompanhar o crescimento saudável das crianças. E a Rede Segonha, que promove o pré-natal e incentiva o aleitamento materno, por exemplo. O destaque do Brasil foi especialmente pela forma como o país alcançou a meta de redução da mortalidade em 1905 anos, antes do prazo estabelecido pelos objetivos do milênio, pela forma como o país analisou os dados de maneira desagregada, mostrando as diferenças entre as regiões e entre grupos populacionais. E também a decisão política para reduzir essa mortalidade a partir de melhorias, por exemplo, no sistema de saúde, com relação à melhoria na cobertura do pré-natal, das coberturas vacinais e de iniciativas como a Estratégia de Saúde da Família e Rede Segonha. Temos como sétima economia do mundo obrigação de melhorarmos ainda mais, por exemplo, nos igualando a países da MEC Latina, que já tem mortalidade infantil de um dígito, como Uruguai, Costa Rica e vários outros. O desafio para o Brasil são as crianças indígenas, que têm duas vezes mais risco de morrer antes de completar um ano do que as demais crianças brasileiras. Na região norte, o percentual de desnutrição crônica desse público chega a 40%, enquanto a prevalência média no país é de 7%. A saúde indígena hoje é uma grande prioridade do Ministério da Saúde e nós estamos envolvendo uma série de ações de fortalecermos a atenção básica para a saúde desses indígenas, tentando corrigir essa iniquidade. Música 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 Música